Banda Top 7 A diferença é que a cerveja é gostosa gelada E você quanto mais quente melhor você ficava Mas chegamos no ponto que é separar ou largar Quem é? É você, sua nova versão eu desconheço Eu preciso beber, só uma dose de você sem gelo Quem é? É você, sua nova versão eu desconheço Eu preciso beber, só uma dose de você sem gelo Você vira a cerveja quente, tá tudo do avesso Só queria você me aquecendo como no começo A diferença é que a cerveja é gostosa gelada E você quanto mais quente melhor você ficava Mas chegamos no ponto que é separar ou largar Quem é? É você, sua nova versão eu desconheço Eu preciso beber, só uma dose de você sem gelo Quem é? É você, sua nova versão eu desconheço Eu preciso beber, só uma dose de você sem gelo Você vira a cerveja quente, tá tudo do avesso Só queria você me aquecendo como no começo Quem é? É você, sua nova versão eu desconheço Eu preciso beber, só uma dose de você sem gelo Quem é? É você, sua nova versão eu desconheço Eu preciso beber, só uma dose de você sem gelo Você vira a cerveja quente, tá tudo do avesso Só queria você me aquecendo como no começo